Como é que você sabe, quando você bate no site a primeira vez, como é que você sabe se aquele site é um site de comércio eletrônico? Como é que você sabe se ele é um site de notícias, se ele é um site de um mercado? A proposta dele. Às vezes você tem coisas que são muito legais, mas que o mercado não tá pronto pra pagar por aquele negócio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira às 17h45 nós estamos aqui no YouTube, um ponto de encontro aqui dos empreendedores, daqueles que querem falar de empreendedorismo sem romantismo. A vida como ela é no dia a dia do empreendedor, por onde passam aqui nessas bancadas diversos empreendedores compartilhando as suas histórias de erros, tropeços, acertos e, enfim, aquilo que é fundamental pra que a gente tenha ideias, tenha insights e possa, de uma certa forma, aplicar nos nossos negócios. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e deixa o seu like aí no vídeo. Se você não gostar, depois você volta e tira o seu like aí do vídeo e tá tudo certo. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil, que apoia pequenos e médios empreendedores e também agora com produto específico voltado para grandes empresas. Se você tem o teu negócio ainda sem muita presença digital, considere consultar a V4 Company para entender como o seu negócio pode, de uma certa forma, se posicionar estrategicamente na internet. Porque se você não tá fazendo isso, meu amigo, certamente o teu concorrente já deve estar fazendo. Se você está nos ouvindo em alguma plataforma de áudio, corre lá no YouTube, youtube.com.br e procure esse episódio que você vai encontrar, abaixo do vídeo, todos os contatos da V4 Company. Se você tá aqui no YouTube, não tem problema, abaixo desse vídeo você vai encontrar uma página da V4 Company, clica nela, preenche o formulário, que um dos assessores especialistas em marketing da V4 Company vai fazer o raio-x do teu negócio e te dar um diagnóstico. É uma grande oportunidade de você sair na frente da tua concorrência. Se você não tá afim de fazer isso, não tem problema. Pelo menos eu indico fortemente que você coloque os joelhos no chão, comece a rezar muito forte para que o seu concorrente não faça, se é que ele já não fez. Se ele fizer, meu amigo, o seu negócio estará com os dias contados. Então não perde tempo, sai da frente da concorrência agora. Eu trouxe um cara, eu acho que esse vai ser o podcast com duas pessoas de nomes mais interessantes para não dizer esquisitos. Com todo respeito, tanto o meu quanto o dele não são dos mais comuns. E eu vou deixar ele contar a origem do nome dele e também se apresentar, como eu sempre faço. Esse cara vai compartilhar aqui muito sobre o negócio dele e principalmente o que é Big Data. O que é? O que o negócio dele faz? Como é que o negócio dele atende as empresas que atendem? É isso que a gente vai entender ao longo desse podcast e é essa a expectativa que eu tenho aqui com o nosso podcast. Toran, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao podcast Lucro Certo. Obrigado, Sullivan. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vou te contar a história do meu nome, né? Que agora você fez o raio e vamos ver se vai sustentar. Vamos entender a origem, né? Vamos entender a origem, vou contar a história e vamos ver se vai sustentar. O nome tem uma história engraçada que ele tem origem norueguesa, né? Ele é uma derivação de Thor, por isso Toran. Mas, na verdade, eu não tenho nada de noruegues na família. Então, assim, meu pai era muito fã de ficção científica e gostava muito da série Fundação, do Isaac Asimov. Que agora tem até o vídeo lá na Apple TV, tem a série, né? E ele leu o livro, gostou muito do nome. É um dos personagens da série, é o Toran. Ele gostou muito do nome e eu pensei que ele conseguiu convencer a minha mãe a colocar esse nome em mim. E aí ficou, né? E acho que, assim, dos nomes que poderiam ter sido escolhidos do rol de nomes estranhos, é um que funciona bem. É um nome forte. Você tem irmãos, não? Ele dá certo, eu tenho um irmão. E o nome? O nome dele é Tir. Tir. É, interessante. Foi uma continuação, né? Aí eles pegaram o Toran, que era da ficção científica, e falaram assim, ah, que outro deus nórdico tem um nome legal? Tir. Deram um nome para o meu irmão. Muito interessante. Cara, conta para nós aqui, como a gente conversou antes do podcast, né? Que é o empreendedorismo raiz, sem o glamour e sem o romantismo, né? Ótimo. Como é que você começou o teu negócio? Qual foi a tua origem? De onde você veio no empreendedorismo, propriamente dito? Legal. Acho que, assim, gostei da proposta do empreendedorismo raiz, porque acho que é muito isso. E eu estou sempre conversando sobre essa questão de empreendedorismo e me puxando muito para esse lado, né? Assim, não é para qualquer um. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, eu quero ser empreendedor, eu quero abrir a minha empresa. O primeiro conselho é assim, não faça isso, porque não é uma coisa fácil, não é o que as pessoas dizem que é, não é a história que as pessoas contam. E tanto é que não é tão fácil assim, que é muito mais gente dando errado do que gente dando certo. Exatamente. Isso é um grande desafio. E o problema é o viés de confirmação, né? Então a gente ouve as histórias de todo mundo que deram certo e fala assim, ah, eu sou o próximo que vai dar certo. E a gente nunca ouve a história de quem deu errado. Exatamente. Ou pouco se ouve a história de quem deu errado. E eu sempre defendo aqui, o Toran, eu sempre defendo, e a galera que acompanha o podcast já ouviu isso várias vezes, e vale a pena sempre frisar isso, que eu digo que muitas vezes você aprende muito mais com quem quebrou do que com quem deu certo. Com certeza. Então assim, se você pensa em empreender, considere ouvir quem já falhou nesse mercado também, não só quem está tendo resultado, né? Com certeza. Ouvir os dois lados, eu vou te dizer que vai ser de grande valia e trazer um grande aprendizado. E eu acho que tem uma coisa que eu aprendi na minha jornada e que é muito relevante, que assim, o pessoal fala, hoje em dia voltou à moda a questão do estoicismo, das coisas que estão fora do seu controle. Exato. E o processo de empreender, principalmente no começo, ele tem muito a ver com isso, né? Tem muita coisa que acontece que está totalmente fora do nosso controle. Alheio à sua vontade, de fato. E muitas vezes o fato de você dar errado, da empresa não dar certo, não é porque você não trabalhou, não é porque você não sabe tanto quanto os outros, não é porque você é pior. Muitas vezes a gente carrega o estigma do assim, do não deu certo. Do fracasso, né? Do fracassou. O fracasso significa que eu sou um fracasso, significa que eu não sou bom. E não é isso. Muitas vezes o fracasso, o erro mesmo, que ele não resulte no fracasso, e o próprio sucesso, eles são frutos de coisas que estão fora do seu controle. Não significa que você não tem que trabalhar, não significa que você não tem que fazer a base, mas são coisas que estão fora do nosso... Eu sempre comento, eu digo assim, quando dá certo nunca é por um motivo só, e quando dá errado também nunca é por um motivo só. E também não é por uma pessoa só. É por um conjunto de fatores que contribuiu positivamente ou negativamente dentro daquele contexto. Exato. E é engraçado porque muitas vezes a gente vê, e eu tento sempre me policiar com relação a isso, é a questão da falta, da perda da humildade do empreendedor. A nossa tendência é assim, quando deu certo é o quê? Eu dei certo. Eu dei certo. Eu dei certo. Eu fiz. Eu fiz o negócio dar certo. Eu fiz o negócio. E é muito fácil isso descambar para tudo que eu faço dar certo. Eu fiz dar certo até agora, então eu estou certo, então tudo que eu faço dá certo. E descambar também para o se não deu certo é porque não seguiu o que eu disse para ser feito. Exatamente. Também é uma disciplina que a gente precisa ter. Eu brinco muitas vezes que eu dei a sorte de aprender muitas dessas lições no começo da empresa. Então, para contar um pouquinho da história, eu tenho uma formação técnica, então eu sou engenheiro de computação de formação, fiz mestrado, essa coisa toda. É o famoso nerd? Eu sou o famoso nerd. Eu sou bem nerd. Inclusive, eu entrei na faculdade de computação porque eu queria desenvolver jogo de videogame. Bem nerd, então eu passei boa parte da minha... Já que você falou da questão de viés, eu vou te cortar para falar de um negócio desse do nerd. Esse, vamos chamar, esse apelido nerd, ele é engraçado porque quando ele é dito para alguém que não é, a pessoa não gosta. O nerd gosta de ser nerd, né? Verdade. O nerd fala, sou, e está tudo certo. Verdade. É legal essa... É, mas ao mesmo tempo eu acho que assim, tem a coisa do estereótipo também. Porque às vezes a gente amarra assim, ah, o cara de tecnologia, o cara tem que ser nerd, enfim. Então eu sempre tenho uma certa ambiguidade. Mas assim, definição perfeita. Se perguntar, ah, todos os clássicos de ficção científica eu já li, todos os filmes famosos de ficção científica eu curto, eu acompanho as séries, eu conheço. Assim, jogos. Todos os hobbies que você associa, você associaria com um nerd tradicional, eu tenho. Então assim, bem na definição. Muito bom. Saí da faculdade, fui trabalhar, essa coisa toda. Em 2013 eu estava trabalhando numa... Eu estava trabalhando numa empresa aqui em São Paulo e aí tomei a decisão de sair e montar meu próprio negócio. Assim, na época eu tive uma percepção, eu estava trabalhando numa empresa que estava no ramo de apoio a empresas do comércio eletrônico. E eu percebi que você tinha uma situação interessante no mercado de comércio eletrônico na época que era assim, você perguntava para as pessoas, quantas lojas de e-commerce existem no Brasil? Ninguém sabia responder essa pergunta. Praticamente impossível. Então o pessoal falou assim, ah, não sei, tem 20, tem 50, tem 200, tem 20 mil, tem 2 milhões, tudo quanto é resposta no meio do caminho, a gente escutava. E assim, quando eu fiz o mestrado, isso tinha sido 5 anos antes, 2008, eu tinha trabalhado exatamente no problema de classificação do site. Então assim, você monta um processo para visitar um site, tipo o processo do Google que visita o site, como é que você sabe, quando você bate no site a primeira vez, como é que você sabe se aquele site é um site de comércio eletrônico, como é que você sabe se ele é um site de notícias, se ele é um site do mercado, o que ele é. A proposta dele, né? É, qual é a proposta dele. E eu montei uma série de modelos estatísticos, na época, hoje em dia a gente chamaria de inteligência artificial, na época não era esse o nome, a gente falava de machine learning, falava de outras técnicas, mas assim, modelos para fazer essa classificação de uma forma automática. Eu pensei assim, putz, existe uma falta de informação no mercado sobre as lojas, quem são as lojas, onde elas estão, enfim, as coisas todas. Quer dizer, essa é uma das faltas, uma das informações que faltam. Mas foi a que eu vi, né? Tipo assim, o pessoal não tem essa informação. Eu sei como montar um processo e já desenvolvi modelos para responder essa pergunta, né? De quantas lojas tem e por aí vai. Cara, de repente dá para montar um negócio em torno disso, né? E aí montei a empresa. Eu brinco que a primeira sorte que eu dei foi no nome, eu registrei o nome Big Data Corp. Logo antes de explodir Big Data no mercado, então eu consegui registrar o nome. É um baita nome. E eu brinco assim, se fosse dois anos depois, eu não teria conseguido registrar, provavelmente. Mas eu vou te falar que é claro que deu certo o teu negócio, não é à toa que está há dez anos, uma década no mercado, negócio com dez anos, deu muito certo. Sim. Mas qualquer coisa que desse errado, esse nome valeria uma grana. Exatamente, daria para vender. Pelo menos alguma coisa tinha ali, eu tenho domínio também. Domínio e a marca, cara, com certeza vale uma grana. Exatamente. Mas aí a gente, eu sentei com um amigo e a gente falou, cara, vamos montar um processo para varrer os sites do Brasil e aplicar o modelo de classificação para entender quais são os sites de e-commerce. E aí uma vez que a gente tem mapeado quais são os sites de e-commerce, a gente pode começar a tirar outras informações interessantes de dentro dele, do tipo, ah, qual foi a plataforma de e-commerce que foi usada para construir aquele site, quais são os meios de pagamento que ele aceita, quais são os produtos que ele vende, essa coisa toda. Então, a gente ficou uns três meses fazendo esse trabalho e montando o processo, começou a rodar o processo, não sei o que, montou os primeiros relatórios e aí foi assim, ah, beleza, agora a gente tem que tentar vender isso no mercado. Primeiro eu criei o produto. Exatamente. Primeiro a gente fez o produto e a gente falou, bom, legal, acho que tem um negócio legal aqui, vamos tentar vender. E aí eu me deparei com o primeiro grande desafio que era assim, a gente tinha um negócio que todo mundo achava absurdamente interessante. Então, todo mundo queria a informação que a gente tinha, mas ninguém queria pagar por ela. Ninguém queria pagar. Todo mundo que a gente conversava, cara, fantástico, os números são sensacionais, às vezes você é a primeira pessoa que me conta esses números todos, mas eu não tenho orçamento para comprar isso, não. Ou então assim, ah, mas eu não vou pagar por isso todo mês, não. Enfim, era sempre não, 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 não. E acho que isso já é um primeiro ponto que é super interessante. Às vezes você tem coisas que são muito legais, mas que o mercado não está pronto para pagar por aquele negócio. Você sabe que eu tenho um sócio que é um cara de tecnologia. E eu canso de falar isso para ele. Às vezes ele tem algumas ideias que são disruptivas e que a gente incorpora ao negócio, mas tem algumas coisas que eu falo para ele o seguinte, eu falo, cara, isso aqui é sensacional, mas está pelo menos dois anos na frente do que a gente tem hoje. Exatamente. Então, colocar isso no mercado agora é queimar a largada. Você vai queimar a largada e isso que você está trazendo, eu vivo isso no dia a dia. Tem coisas que são extremamente inovadoras e disruptivas, a gente tem uma facilidade por ter a tecnologia na palma da mão para fazer, mas você precisa segurar e lançar daqui um tempo, porque o mercado não consegue comportar aquilo agora. Pois é, pois é. Não, e a gente entrou numa época de mercado que você não tinha o conceito de, ou tinha pouco desenvolvido dentro das empresas, o conceito de uma área de planejamento estratégico que vai usar o dado para, falando de dez anos atrás. Planejamento estratégico lá atrás era planejamento secreto, os caras sozinhos guardavam no copo. Exatamente. Não, e muito na base da intuição. Então, batendo cabeça, batendo cabeça, não, 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 não. E aí eu já estava fazendo, sei lá, uns seis meses de empresa, oito meses de empresa, alguma coisa assim, e eu estava começando a ficar nervoso, porque você está investindo o seu tempo, você está investindo o seu dinheiro. E aí eu tinha um combinado com a minha esposa, assim, é um ano para ver se esse negócio dá em alguma coisa ou não. Metade do tempo já tinha ido. Eu já tinha ido metade do tempo embora, assim, cara, está começando a ficar complicada aqui a situação, né? E aí eu consegui uma reunião com o pessoal que acabou sendo o primeiro cliente da gente, foi o pessoal do PayPal. Eu sentei com eles, apresentei. PayPal foi o primeiro cliente, que legal. Eu apresentei. Começou bem, né? A gente começou bem, a gente começou com... Tem o lado bom e o lado ruim disso, né? Mas a gente chega lá. Eu apresentei o material todo para eles, eles olharam para o material e aí o o cara que na época era o CEO do PayPal, ele virou para mim e falou, cara, sensacional. Você é o primeiro cara que me dá uma visão clara de tamanho, de mercado, essa coisa toda. A gente vai fazer o seguinte, eu não vou pagar por isso. Que ano isso, Torão? 2013. 2013. É, 10 anos. 10 anos atrás. A gente começou no comecinho de 2013 e isso já era mais ali no meio de 2013. A gente vai fazer o seguinte, esse material que você fez aqui, eu não vou pagar por isso, a gente não tem orçamento, eu não vou pagar. O que eu posso fazer com você é o seguinte, a gente pode fazer uma parceria de imprensa para fazer a divulgação desses números e publicar isso, enfim, gerar um... Um uso aí, exatamente. Uma coisa para a gente e para você que vai ser legal. Agora, se você já visitou todos os sites de comércio eletrônico e você já sabe quem eles são, pega lá no rodapé da página o número de telefone e o e-mail de contato dos caras e me entrega, porque aí o meu time de vendas vai ligar para esses caras para vender o meu serviço. E aí, para isso, eu tenho um orçamento para pagar. Aí a gente falou assim... Bele e pronto, né? Então, já entendi o que eu tenho que vender e não é o relatório que eu estava tentando vender até agora. Aí a gente pivotou para passar e entregar. é aquela coisa, você fazer o seu primeiro, ter como seu primeiro cliente uma marca grande significa que você provavelmente vai ter que dar descontos, você vai ter que fazer uma série de condições especiais. Mas, por um outro lado, o teu MVP está validado. Exatamente, ele estava validado e mais do que isso, a gente veio com direcionamento. E aí toca muito naquela coisa que eu estava falando de coisas que estão fora do nosso controle. Ele, uma pessoa do outro lado da mesa, dar esse tipo de feedback para a gente que direcionou o que a gente tinha que efetivamente vender, está totalmente fora do meu controle. Mas é um input interessante, né? É um input fantástico. E aí, onde é que está o trabalho? O trabalho está em você escutar isso e agir em cima, que foi o que a gente fez. Aí a gente pivotou de, em vez de tentar vender os relatórios ou qualquer coisa, assim, não, beleza, vamos vender o mailing desses caras que são online, do e-commerce, essa coisa toda. E esse foi o primeiro produto que a gente teve, a primeira coisa que a gente lançou. Na hora que a gente fez isso, a gente entrou num momento do mercado onde você tinha muita gente procurando esse tipo de informação, né? E procurando o mailing qualificado. Você tinha uma escassez desse tipo de informação. E não tinha mais ninguém no mercado que conseguia entregar. Ninguém estava fazendo o processo de captura que a gente estava fazendo. Então, a gente começou, a gente fechou com o PayPal. E aí, depois, a gente fechou com praticamente todo mundo desse universo de comércio eletrônico. Então, em determinado momento, os meios de pagamento eletrônicos todos, a gente atendia os caras de, por essa parte de cartão de crédito, as plataformas de e-commerce, o pessoal de hospedagem, de infraestrutura. Mas, há 10 anos, você tinha um mercado financeiro desse aspecto de meios de pagamento muito mais restrito do que você tem hoje. Sim, totalmente. Porque hoje você tem unidade de meios de pagamento. Não, quando eu falo todos os meios de pagamento, era... O PayPal, o PagSeguro, o Moip, o pessoal da Bcash, que era lá do... Stripe não estava aqui. Não tinha Stripe, não. Não é nem que não estava, não existia. É verdade, é verdade, não existia. Não existia. Falando bobagem. Você tinha esses caras, tinha o mercado pago que estava começando a tracionar fora do mercado livre, porque o foco deles ainda era dentro do mercado livre. Era o marketplace deles. Você tinha poucos caras, né? Era um mercado pequeno. Mas foi legal porque deu para a gente um... Eu acho que era um mercado gigante com poucos players. Sim, sim, sim. E aí, isso é um desafio para você. Porque aí você precisa cobrar bem do teu trabalho para começar a valer a pena. E a gente não fazia. Quer dizer, você faz... É aquela coisa, né? Quando você é pequeno, qualquer dinheiro é dinheiro. Qualquer dinheiro faz a diferença para quem está há seis meses tentando validar o negócio. Exatamente, né? Mas a gente conseguiu contas interessantes, clientes relevantes e a gente teve um produto validado. Começou a tracionar. E aí, um outro ponto que também acho que é super legal de falar. Ao longo do caminho, a gente foi suplementando a receita, pegando outras coisas que não tinham absolutamente nada a ver com o que a gente fazia. Mas, assim, cara, vou pegar isso aqui para fazer, para pagar a conta, para manter a coisa girando. Então, a gente fez muito disso quando estava no começo. E eu acho até interessante comentar isso, porque esse é um desafio, principalmente na área de tecnologia. É muito normal a gente ver o pessoal começar a empresa de tecnologia com a ideia de um produto. E você tem muita demanda por mão de obra qualificada de tecnologia. Então, rapidamente, você vira uma empresa de consultoria e você está fazendo projetos individualizados para um milhão de pessoas. E sai do cor. E sai do cor e você larga o produto. Que era a tua proposta. Exatamente. É uma faca de dois gumes aí, né? Porque entre eu conseguir, como você disse, equalizar a receita para conseguir manter a sustentabilidade do meu negócio é uma coisa. E perder o foco também é um caminho muito estreito. Exatamente. E aí eu acho que entra o lado da disciplina de você falar assim, cara, o que eu vou fazer, entre aspas, por fora, que eu estou fazendo que é fora do meu foco, eu vou fazer, mas eu vou tentar fazer com um time que é separado, uma coisa que é bem isolada, para eu continuar evoluindo com o meu produto e eu continuar vendendo, focando em vender e escalar. Essa capacidade e maturidade, separar isso muito bem, Antoran, eu acho que é um divisor de águas ou para o negócio dar certo ou para ele dar errado. Sim. Não, e eu acho que assim, não é, eu acho interessante na área de tecnologia especificamente, que muitas vezes não é nenhuma questão de dar errado. Porque ele não vai fechar, porque você vai ter os projetos, você vai ter que continuar fazendo coisas, mas você vai desvirtuar a sua ideia original, você vai virar uma coisa de projeto, de consultoria. Eu sempre tive muito claro para mim... Você vai ser uma empresa mais reativa do que propositiva. E quase uma empresa de mão de obra, você está vendendo só a sua mão de obra, uma coisa bem consultiva mesmo. Eu tinha muito claro para mim que eu não queria fazer isso. Aí você acaba não tendo um produto e tendo um serviço. E a gente tinha muito claro que não, eu quero fazer um produto, eu quero ter um produto, eu quero ter um produto de tecnologia. Mas enfim, aí a gente começou a vender, começou a ocupar um espaço no mercado, começou até a poder despriorizar as outras coisas que a gente fazia em paralelo. E essa foi a primeira guinada que a gente deu e a primeira curva de crescimento que a gente teve, por assim dizer. E a gente surfou essa onda aí em 2013, 2014, começo de 2015. Quando deu ali 2015, aconteceu um negócio que foi interessante e, de novo, aquelas coisas que acontecem com você e você reage a elas, né? A gente começou a receber pedidos de alguns desses clientes que já estavam com a gente há mais tempo, do tipo assim, cara, você consegue ver para mim se essa loja aqui, que hoje está vendendo geladeira, ontem ela vendia algum tipo de produto diferente? Ou você consegue me dizer há quanto tempo essa loja existe? Ou, enfim, começaram a pedir informações de lojas individuais, de sites individuais, no final das contas. Quando você fala loja, você está falando tudo de e-commerce, né? Nada físico. É, e-commerce, e-commerce. A gente estava falando de e-commerce, né? A gente estava falando desse universo digital. A gente começou a ver assim, cara, existe uma demanda dentro desses clientes que a gente já está de entender melhor o comportamento de lojas individuais. Isso virou uma chave na nossa cabeça de que, tipo assim, tudo bem, você vender o mailing é legal, mas você entregar a informação desse, da loja individual para um processo de tomada de decisão, né? Porque no final das contas, assim, para que o cliente queria saber há quanto tempo a loja existe? Porque, pô, eu vou, se a loja abriu ontem e hoje está se cadastrando para, sei lá, receber pagamento com o PagSeguro e amanhã está fazendo uma antecipação de recebível, isso é um risco. Eu não posso deixar isso acontecer. Então, eu tenho que tomar uma decisão se eu aceito esse cara como cliente ou não, se eu libero uma determinada funcionalidade para ele ou não e assim por diante. E o pessoal queria usar essas informações individualizadas nesses processos de tomada de decisão. A gente começou a ver assim, cara, acho que isso é um mercado melhor do que o que a gente está. É um mercado que tem mais espaço, tem mais coisa para fazer com isso. Primeiro porque, se você está tomando uma decisão desse tipo, essa decisão, tudo bem, a gente está hoje nos clientes que são do mercado de comércio eletrônico. Mas a gente pode fazer a mesma coisa para qualquer empresa que tenha um site, qualquer site, qualquer coisa de comportamento online, a gente pode começar a mapear. E aí, nesse ponto, a gente começou a agir em duas direções. Primeiro foi, cara, eu tenho que expandir a minha captura de informação para ir além do e-commerce. Então, eu tenho que pegar todos os sites do Brasil, idealmente até ir além dos sites do Brasil. Então, realmente fazer uma captura massiva de informação. E segundo, eu tenho que mudar o meu modelo de entrega da informação para o cliente. Então, em vez de eu entregar um arquivo aqui com o mailing para ele abordar, eu tenho que ter uma integração que ele possa fazer a consulta de uma loja específica e pegar a informação que ele precisa para tomar a decisão. Seja essa consulta feita manualmente ou em uma integração de sistema. Mas eu preciso ter esse caminho, que a gente não tinha. Então, a gente começou a trabalhar no desenvolvimento. Isso vocês já estavam em 2013 ainda, não? Não, isso em 2015. Já tinha uns dois anos. Já tinha dois anos o negócio rodando. É, o negócio já estava rodando e isso veio do aprendizado da interação com o cliente, que é uma coisa que é super importante. E aí a gente esbarrou num problema, num novo problema que a gente não tinha esbarrado antes, que era assim, cara, quando você sai do universo do comércio eletrônico, quando você sai do universo do online e você tenta entregar essa informação do comportamento da empresa, por exemplo, para um banco. Vamos falar assim, o banco quer saber se a empresa tem um site e há quanto tempo aquela empresa tem um site. Ou quão atualizado é aquele site. O banco não entende site. Site não é uma chave. O banco, você vai abrir a sua conta no banco, ele pede o quê? Pede seu CPF, pede seu CNPJ. Então, essa é a chave que o banco tem para fazer a consulta. E a gente não tinha isso, porque a gente não pegava esse tipo de informação. O que a gente tinha era site. A gente precisava de uma forma de conectar essas informações. O que a gente tinha de informação, a gente precisava arrumar uma forma de poder conectar isso com o mundo físico, com a realidade. Que tipo de informação relevante para diversos públicos, seja o banco ou o que for, eu consigo extrair através do site. Era mais ou menos isso. E como que eu faço para o cara que está do outro lado, que nem sabe que o site... Como é que eu faço para dizer que o site mariabolinha.com.br é o site da empresa com o CNPJ 12345678? Porque não tem uma forma fácil de você dizer isso. Então, a gente começou a investir... Fora o registro BR, você não tem. Só que ali você tem um banco de dados... E não só isso. Se você pegar o registro BR, por exemplo, você tem muitas coisas... O site é registrado... No CPF do proprietário. No CPF do proprietário. Ele é registrado na agência. Ele é registrado no nome da plataforma de construção do site. Registrado na agência que presta serviço de marketing para o cara. Ou na agência que construiu o site. Isso é um dos maiores erros que empreendedores cometem, cara. Já vi muito isso. Pois é. Mas é muito comum. Mas é muito comum. É muito comum. Então, você tinha uma barreira de conexão das coisas. Você tinha fragilidade de assertividade de dados. Exatamente. Confiabilidade de dados. Exatamente. E aí a gente começou a trabalhar nesse problema, né? Porque no final é um problema bem documentado, que é o problema que o pessoal chama de lincagem, né? Ou conexão de entidade. Como é que eu sei que esse cara nesse lugar é esse mesmo cara nesse lugar? E aí, assim, a gente conseguiu resolver esse problema para poder entregar alguma coisa para esses outros mercados. E a gente começou a ver assim, cara, a solução que a gente deu para esse negócio aqui vai além do que a gente está fazendo hoje. Eu não preciso me prender ao tipo, à informação só das empresas como eu estou mapeando hoje. Eu tenho uma série de outros comportamentos da própria empresa ou até dos indivíduos que, se eu conseguir conectar isso com uma pessoa real do outro lado, é uma informação relevante para um processo de tomada de decisão. E aí a gente começou a trabalhar nessa direção. Dizemos assim, ah, então eu tenho que expandir essa coisa da captura da informação para poder amarrar isso com uma pessoa e poder, em cima da informação que eu estou capturando, mapear atributos, dados que são relevantes sobre aquela pessoa para quem vai tomar uma decisão. Alguma coisa do tipo assim, olha, se eu identifico que você colocou um anúncio no mercado livre vendendo um videogame, por exemplo, por quanto você está vendendo, o que é aquele videogame, quanto você botou aquele anúncio, quantos anúncios no total... Tudo isso fala alguma coisa sobre você. É uma informação relevante. Uma informação relevante sobre você enquanto pessoa, seja falando sobre o quanto que você está presente digitalmente, seja, enfim, falando sobre o seu próprio poder aquisitivo, o seu tipo, o interesse, o tipo de coisa que você gosta, tudo isso eram coisas que a gente podia mapear do comportamento, desde que a gente conseguisse fazer a conexão do indivíduo online, do indivíduo online, que não tem muito dado sem funcionalidade, né? Exatamente, exatamente, e como é que a gente fazia essa conexão. Então a gente investiu nisso, e aí uma vez que a gente conseguiu resolver efetivamente esse problema de conexão, aí foi embora, porque aí a gente conseguiu montar uma plataforma de informações que qualquer tipo de empresa podia acessar para consultar dados relevantes sobre os clientes dela. Seja esses clientes empresas, seja esses clientes pessoas, seja um cara que não virou cliente ainda, que é um prospect assim por diante. Eu estou com uma pergunta aqui na ponta da língua, coçando, cara. Desde a hora que você começou com essa história, eu vou ter que dar um salto aí, porque você está falando algo em 2015 e 2016. Sim. E eu vou ter que dar um salto lá para frente, eu quero saber como é que foi o anúncio da LGPD para você. A gente chega lá. Porque, cara, LGPD deve ter virado o teu negócio de ponta cabeça. A gente chega lá, a gente chega lá. Então, isso, putz, 2015, 2016, 2016 foi um ano muito interessante, porque foi um ano que, ao mesmo tempo que a gente estava expandindo a cobertura de captura, financeiramente teve um monte de desafios. A gente teve cliente que resolveu que não ia pagar, enfim, essas confusões todas. O pessoal brinca que ninguém empreendeu de verdade até você quase quebrar a empresa por conta de fluxo de caixa. Eu digo assim, se não quebrou, aí tem gente que fala assim, eu não quebrei. Cara, você pode não ter quebrado, mas você deve ter passado cada susto, aquele susto do coração parar por alguns segundos, não conseguir respirar. Algum susto você teve no meio do caminho, cara. Eu tenho uma história que é muito boa, assim, quando a gente entrou nesse mercado de entregar a informação, uma coisa mais transacional, um dos contratos que a gente teve, teve um cliente, o cara falou assim, ah, eu vou fazer, não sei, 10 mil consultas. E aí, em vez de 10 mil consultas, ele fez 200 mil consultas. E a gente falou assim, ah, levou muito dinheiro, não sei o quê, vamos ganhar muito dinheiro. Aquela coisa, estamos ricos, aí peguei a equipe e levei para almoçar, não sei o quê. A gente estava almoçando. Aí a gente estava no meio do almoço e eu parei e pensei assim, não, mas peraí. O cara vai me pagar daqui a 30 dias depois do fechamento do mês e daqui a 10 dias eu tenho que pagar os fornecedores todos e não tem dinheiro. Como é que eu vou fazer? Aí, então assim, fluxo de caixa é uma coisa não trivial, né? Exatamente. E é uma coisa que a gente esquece. A gente tem a gente que pensa, não, o dinheiro bate, o cara comprou, o dinheiro bate na conta. Não é assim que funciona, né? E no mercado que a gente está, especificamente que é o mercado de B2B, então, cara, isso é... É mais desafiador ainda. É desafiador para caramba, né? Mas assim, para a gente, voltando na tua pergunta de LGPD, né? A LGPD, na verdade, para a gente foi uma grande oportunidade. Foi muito legal. Por quê? Porque a LGPD, ela tem algumas... Ela tem um ponto que é muito específico e característico dela e muito claro dentro dela, que é o seguinte, se a informação é comprovadamente pública, ou seja, você consegue comprovar que aquela informação, ela é pública, ou seja, qualquer um pode acessar ela, não tem nenhuma restrição de acesso, não tem nada. Você pode acessar, eu posso acessar, uma pessoa que entrou na internet aleatória, que não sabe nada, você consegue comprovar essa questão da informação ser pública, e é uma informação que a própria pessoa colocou, ela colocou ali de forma pública, você não tem restrição sobre o que você pode fazer com aquela informação. E a gente, de novo, aquelas coisas que acontecem por acidente. Como a gente tinha começado lá atrás com a ideia de montar pesquisas, a gente partiu do princípio que toda pesquisa, qual é um dos princípios básicos, ela tem que ser reproduzível, você tem que conseguir reproduzir o resultado em cima da mesma informação. Então a gente falou, cara, para poder reproduzir qualquer resultado, eu tenho que guardar toda a informação que eu pego. Tudo que eu pego tem que ser guardado, tem que ser armazenado. Então todos os nossos processos de captura de informação, eles sempre partiram do princípio de que qualquer site que eu acesso, qualquer documento, qualquer coisa que eu acesso, tem que ser armazenado internamente. E tudo que é derivado a partir daí tem que estar atrelado a essa coisa que foi armazenada. Então o nosso processo, de novo, a gente fez isso para atender a LGBT, não, a gente fez isso por acidente lá atrás, mas com o nosso processo... Contribuiu, mal sabia vocês que lá na frente isso ia ser vivo. Exatamente. E aí por causa do nosso processo, a gente consegue até hoje comprovar exatamente de onde está vindo cada uma das informações que a gente entrega. Então qualquer questionamento assim, ah, por que que tem essa informação associada com essa empresa ou com essa pessoa? Olha, veio daqui na data tal, a gente pegou, estava assim, estava assado, está aqui o HTML, está aqui o PDF, ou o que quer que seja que mostra, está aqui o link que você pode usar para acessar, que estava aberto. Então a gente tem todos esses logs que comprovam essa questão da origem da informação. E isso acabou sendo uma grande vantagem, porque dentro desse mercado que a gente está inserido, que é esse mercado de informação, a gente é a única empresa que tem o processo, que tem toda essa rastreadibilidade. Doutora, lá atrás vocês foram muito fortes, assim, nasceu com a ideia do e-commerce, de mapear esse mercado de lojas virtuais, foi muito para esse negócio de financeiras, de instituições financeiras, bancos e tal. E hoje, qual é o principal core da Big Data? Então, o nosso produto principal continua sendo a nossa plataforma de dados, então o que é a plataforma de dados? A plataforma de dados é, a gente captura um volume monstruoso de informação, são bilhões de fontes de informação diferentes que a gente está continuamente visitando, a gente pega isso, armazena, processa, estrutura, e a gente dá o acesso a essa informação estruturada. E para quem é isso? Então, para qualquer um que queira tomar uma decisão ou saber mais sobre um cliente. Então pode ser uma empresa do mercado financeiro, que quer tomar uma decisão de dar um crédito, não dar um crédito, abrir uma conta, não abrir uma conta. Pode ser uma empresa de varejo, eletrônico ou não. A pessoa é ela mesma, não é? Isso aqui tem um risco de fraude? Não tem. Pode ser uma empresa de marketing que quer conhecer mais sobre o perfil. Na verdade, não é uma empresa de marketing que quer fazer uma pesquisa de mercado, ou que quer mais informações sobre a base de cliente para poder criar uma segmentação mais sofisticada. Ou de determinada região, ou mesmo você entender a base de cliente que você já tem. Então, eu já tenho uma base de clientes hoje. Você tem as informações que você pegou desses clientes na hora que eles fizeram o cadastro. Existe todo um outro universo de informações sobre essas pessoas, que você provavelmente nem se tocou, que você poderia perguntar para elas, mas que são informações que estão publicamente disponíveis sobre elas. E que você pode agregar isso para entender mais sobre o comportamento, sobre quem são e qual é o comportamento daqueles clientes. Eu posso pegar essa minha base, submeter a tua plataforma. Isso. E dali eu vou... Aí a gente faz o que a gente chama de um enriquecimento de informações e devolve uma visão com novos atributos sobre aqueles clientes. Isso eventualmente te permite fazer mais segmentação. Um cara que está nos assistindo, ele tem lá a base de cliente dele. Nome, e-mail, telefone, endereço, data de nascimento, RG, CPF, papapá. E com esses dados básicos. Aí ele manda para a gente. Para você, o que você vai devolver? Para dar um exemplo do que a gente pode devolver. A gente vai devolver assim, para cada um desses caras... Você sabe que você está quase arrumando um cliente aqui, né? Oi? Aí a gente compra. Quando terminar aqui, a gente... É outra história. Exatamente. Então, assim, quantos desses caras abriram empresa, não abriram empresa? Qual é o perfil das empresas que eles abriram? São empresas de varejo? São empresas de serviço? Há quanto tempo elas existem? Não existem. São pais de família? Não são. Tem outros endereços? São pessoas que participam, por exemplo, de algum conselho de classe? São médicos? São advogados? Não são. Qual é a formação acadêmica dessas pessoas? São universitários? Não são universitários? Que curso que elas fizeram? Por aí vai. Qual o grau de assertividade dessas informações hoje? Então, depende da informação. A gente tem... Você consegue entregar nessa toda evolutiva qual é o grau de assertividade de cada uma das informações? Sim, é. Porque tem informações que são 100%. Porque, assim, eu estou pegando... É um dado público. A fonte é uma informação pública. Sim. Tem informações que são inferências. E informações que são de inferência, aí são modelos que a gente desenvolveu que geralmente tem entre 80% e 90% de assertividade. Eu consigo saber, por exemplo, hábitos de consumo dessas pessoas? Alguns hábitos, sim. A gente tem algumas coisas mapeadas, né? E algumas coisas a gente consegue construir em cima da informação que a gente já tem. Me dá um exemplo de hábitos de consumo, assim, que você consegue dizer que o cara tem. O exemplo... Você faz parte desses clubes de benefícios, coisas desse tipo, você tem acesso a isso? Por exemplo, eu estava dando o exemplo antes do anúncio do videogame. Então, assim, a pessoa que participa de fóruns relacionados com games, que vende o videogame ou jogos de videogame ou acessórios relacionados com videogame na internet, é uma pessoa que tem um hábito de consumo dessa categoria de produto que é muito grande. Então, esse é um tipo de coisa que a gente consegue mapear. E isso vale para N categorias de produtos diferentes que a gente consegue identificar. Hoje tem umas 35 que a gente tem pré-mapeadas dentro da base. De hábitos de consumo. Exatamente, de padrões de consumo. E hoje você está atuando só Brasil? Hoje o nosso foco é Brasil, tá? Então, assim, a maior parte do nosso cliente está aqui no Brasil, mas a gente também tem clientes hoje na Argentina, México e Colômbia. E vocês estão dando uma repaginada no negócio. Como é que é isso? É, então, a gente... É um momento interessante. A gente fez 10 anos. Assim, nos últimos dois anos foram... O último ano, um ano e pouquinho, foi intenso, né? Além de toda a situação de pandemia, essa coisa toda, a gente veio num momento que a gente, no final de 21, na virada de 21 para 22, a gente fez a nossa primeira rodada de investimento, a gente fez os primeiros nove anos totalmente bootstrapped e aí a gente trouxe investidores externos e a gente veio também num processo de transformação da empresa, da organização da empresa e, por consequência, da marca, né? Que culminou aí com o rebranding, o lançamento da nova marca que a gente está fazendo agora esse mês. Que, para mim, particularmente, é muito interessante, né? Porque, obviamente, eu vivi desde o começo, então tem o apego emocional com a marca antiga, mas, ao mesmo tempo, a gente vê assim, cara... A gente veio aprendendo a comunicar melhor o que a gente faz, quem a gente é, o que a gente representa, quais são os nossos valores, aonde a gente quer chegar. Mas a marca não refletia isso, né? E, para mim, foi particularmente interessante o que eu falei. Eu tenho um perfil que é extremamente técnico. Eu tenho uma cabeça que é extremamente técnica e extremamente processual. Percebe-se. E a gente tende a não dar tanto valor para o lado intangível, né? Então, a gente acha assim, ah, pô, não é possível que as outras pessoas não entendam o que eu estou falando ou o que eu estou propondo, né? E é engraçado o quanto que pequenas mudanças na marca, na cor, no texto, né? Na forma como vocês... Muda o jogo. Muda o jogo completamente, né? Então, assim, para mim foi uma coisa de realmente abrir os olhos e aprender. E eu estou muito feliz com o resultado aí que a gente conseguiu chegar. Sensacional. É muito bacana. Cara, parabéns pela tua trajetória. A gente sempre faz aqui no final do podcast, assim, que recado você, enquanto empreendedor aí com 10 anos de trajetória, deixaria para os empreendedores que estão nos assistindo ou nos ouvindo? Se você pudesse deixar um recado para eles, o que você diria? Fora contrate a Big Data Copy. Não, contrate a Big Data Copy é uma boa. A gente trabalha com empresas de todos os tamanhos. A gente tem um plano freemium. Então, você começa sem gastar nada. Então, assim, quem quiser conhecer, fique à vontade. Mas, olha, eu acho que, assim, o principal recado é uma coisa... É um ponto que a gente já tocou, né? Que é, muito da sua trajetória empreendedora está fora do seu controle. Isso é uma verdade. E você tem que aprender a aceitar isso, porque não adianta você lutar contra isso. Mas não necessariamente se conformar com isso. Não, não é uma questão de conformidade, mas é uma questão de você entender e de você aprender a lidar com as coisas que estão fora do seu controle. Porque uma das coisas mais difíceis que eu acho que a gente tem na vida é como a gente aprende a lidar com coisas que a gente não controla. Perfeito. A gente tende a criar os cenários na nossa cabeça de como as coisas vão acontecer e a gente esquece da agência dos outros. Os outros também... O mundo não gira da forma como a gente quer. Ele gira da forma como ele gira. Como tem que girar. Como tem que girar. E a gente, quanto mais cedo você aprender a lidar com isso e entender que a partir disso você tem que criar um ciclo de feedback do que você está ouvindo e você ir reaproveitando isso no seu negócio, mais cedo você vai conseguir chegar em alguma coisa que vai ser. Perfeito, muito bom. Cara, parabéns pela tua trajetória, parabéns pela história e parabéns por uma década empreendendo num negócio, cara, não é para qualquer um não. Obrigado. Não é para qualquer um não. Esse foi mais um podcast lucro certo. Tenho certeza que daqui você tira vários aprendizados e vários insights que podem de fato ser aplicados no seu negócio. Lembrando que o podcast lucro certo também é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. E todos os dados da V4 encontram-se aqui abaixo deste vídeo no YouTube. Então, clica aí, acessa a página, preencha o formulário com os dados da tua empresa e um assessor de marketing especialista da V4 Company vai aí te ajudar a fazer um raio-x do teu negócio. Então, não perde tempo. Antes que o seu concorrente faça, faça você. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast lucro certo. Até lá. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast.